Esse é o DJ Max, esse eu conheço, DJ Max, sem ser tiverto né, sem ler com ela as paradas hein Max É a nova geração da putaria, vai, vai, então vai Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a você e tá por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal, ela joga a porcentinha por cima do pau Ao, 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 as novinha da zona sul é a xereca do mau Au ao 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 A novinha da zona norte é a txereca do mau Au au ao 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 A novinha da zona sul, é a txereca do mau Na boca dela ta meu nome e na txereca, ta meu pau Na boca dela ta meu nome e na txereca tá meu pau A Thais, a Thaína piranha do bacanau A Juliane e a Mancela, piranha do bacanau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal A Larince e a Luana, piranha do bacanal Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Duas mena fudendo com preto só Eu na onda do bold, ela na onda da loló Então, cata vai fudendo, vai prendendo G na onda da loló, na onda da loló Vai fudendo bem gostoso, fazendo tudo de uma vez só Eu tô rimando, eu tô rimando Então, cata vai fudendo, vai prendendo G na onda da loló, na onda da loló Vai fudendo bem gostoso, fazendo tudo de uma vez só Eu tô rimando, eu tô rimando Então, bussarra, bussarra Nas novinha do Tcherecao Bussarra, bussarra Nas novinha do Tcherecao Bussarra, bussarra Nas novinha do Tcherecao Vai G back na boca E copão na mão Vai G back na boca E copo na mão, mussarra, mussarra Nas novinha do Tcherecão Mussarra, mussarra Nas novinha do Tcherecão Todas três deitada peladinha Pode ir que essa fadinha é o vivo, é o vivo Então, todas três deitada peladinha Pode ir que essa fadinha é o vivo, é o vivo Então, eu soquei, botei nessas três Bucitinha e deixei Todas três peladinha